Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Fábio, é para jogar, Fábio? Hum, não. É? Vamos lá, meta, meta. O Fábio tem que conversar comigo durante o jogo. O cara atrás, só ele conseguir, sei lá, parar assim, respirar e mexer o mouse, já está legal. Vitor mata mais de um. E você, melhor jogador do time? Você vai fazer o quê? MVP 3 partidas. Você não tem que melhorar nada, né? Maior número de pontos, maior número de kills. MVP 3 partidas. Quem faz ponto é Coutureira, meu amigo. Pois sim. Coutureira e enfermeira. E a causa, tem não? Espera aí, é qual? Não sei. Eu pulo na que está mais próximo, me foda-se. Pulou na mais próximo, então vamos embora. Super errado o pulo. Vamos chegar primeiro, nós vamos morrer. Olha lá, já tem três times lá, tranquilo. Calha a boca. Calha a boca. Calha boa, calha boa. Calha cerebral. Coral. Vem por aqui, bicho. Hora de trabalhar. Rapaz, o bicho até se mutou com a traca. Fique a pé. O bicho até se mutou para terminar o mechão, porque a gente está vagalhando. Eu fui fazer o mechão aqui, velho. Mas eu mexer aí, fodeu. Tem uma porta aqui no avião, tem um avião. Vem para o avião, vem para o avião, tem uma porta aqui. Uma porta no avião. Vamos, 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 vamos. Essa porta do avião sem futuro. Espera aí, tu chega. Mano, a porta está cheia de cocô. O quê? Eu entrei numa porta e vim parar numa sala aqui e abri uma caixa cheia de cocô. Mas por que você não esperou a galera para ir todo mundo junto, velho? Porque eu sou maluco. Ele foi sozinho. Vamos então, vamos. Ele fala que a gente tem que melhorar, não é esse merda não que fica jogando solo. Eu sou maluco, velho. Você é drogado, isso sim. Você daí é a bunda. Isso é coisa de gente burra. Nem maconheiros fazem umas merda dessas. O maconheiros geralmente não é burro, não. É só o Zanfa. Meu Deus. Lá. Papai, eu vi o Elon Musk uma vez fumando maconha. Então o problema é o Zanfa mesmo, não é a maconha. E o Elon Musk é inteligente, o cara só é rico, velho. E ele ficou rico como, Zanfa? Que é burro? Ah, é? O pai dele que deu a empresa para ele, né? Sei lá, eu acho que o cara fica rico. Foi o pai, o pai pariu a empresa. Falou assim, pega, aprenda a fazer jato com a imaginação. Mas se ele não aprendeu, ele comprou aquela empresa. Ele comprou aquela empresa. Meu Deus. Meu Deus, César. Ele comprou, oi. E você não dá um alerta para a gente do cara mais? Ele nem com a gente tá. Vamos manter a conversa entre três pessoas aqui, que o time tá junto aqui. Três pessoas. Três. O cara tá dois que o outro, velho. Vai tomar no cu. Fique mutado, Zanfa. Quando você chegar aqui perto, você desmulte, ok? Tá. Aqui é bate-papo de proximidade, é bate-papo de proximidade. Ainda bem que ele tá longe. Olha o sniper aí. Ainda bem que ele tá longe, né, velho. Dá para a gente comprar na loja ali o Lodop, velho. Vamos comprar o Lodop, bora. Dá, dá. Dá, 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 dá. Dá, 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 dá. Aqui pegou o Volta avançado, hein. Só para saber. Eu também tomo ele. Boa. O Zanfa tá manhã. Aí não. Aí é gosto da maldade esse cara, velho. Que maldoso, velho. O Zanfa tá manhã. Que maldoso, velho. O Nagari matou no muro. Que maldoso, velho. Maltou no muro. Filha da. Poder botar minha torreta no caminhão e ir embora do caminhão torreta, velho. Vai, 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 velho. Eu vou comprar o Lodop e a gente aproveita e compra o Zanfa que ele vai falhar. Como sempre, né. O Zanfa tá bom no Lago ultimamente. Eu confio. Pode gastar o dinheiro. Pode gastar o dinheiro que ele vai botar. Eu, eu, eu. Eu a garante. Pode gastar. Vamo pro Mante aí. Bora, Zanfa. Não adianta essa merda aí pra sair aqui, filha da puta. Cara. É. Só chato. Só chato de proximidade. É. Olha, pistolinha. Provavelmente eu vou perder. Tô esperando aqui, velho. Eu tenho um presente pra botar no teu caminhão, viu, Zanfa. Oxi. Daqui a pouco, Linhares. Tá pausado, viado. Mapeia com a granada, velho. Olha aí que eu falei. Eu falei. Eu falei que nosso amigo Zanfa ia voltar. Vem logo, Zanfa. Vem logo, vem logo. Cai aqui logo. Vai. Pelo amor de Deus. Nossa, é bom, né? Maconheira é bom, né? Deu, cara. Na pedra. Bora! Bora, Zufugás. Tá chegando. Time aqui. Ó, 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 ó. Tá o homem. Precisa de um desses? Aí sim, hein. A gente pode jogar agora, Zanfa? Dropa esse dinheiro aí. Dropa os trocadinhos aí. Cara, eu moro em massa aí, ó, Ícaro. Dropa os trocadinhos. Dropa os trocadinhos. Dropa os trocadinhos. Dropa os trocadinhos. Dropa a azul. Eu não tô pra nem um time de futebol. Obrigado. Eu quero placa. Me dá a placa. Ah, copa aí, ó. Copa aí, copa aí, copa aí. Tem placa aqui, ó. Eu tô bem de placa. Vindagem corporal por aqui. Oxe. O que é GF? O que é GF? GF é girlfriend. É girlfriend, girlfriend. 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 No site pornô é isso. É? Meu Deus. César. Por que o cara pôr o meu namorado e sai de pornô pra achar dele? É pra procurar aquele estilo, né? Amorzinho, né, Vitor? É, aqueles vídeos caseiros, porra. Porra, aí é foda. Não, aí o caba já sabe como é que faz. O caba tem que assistir coisa que não faz. Bagunça, loucura. Gritaria, tapar na cara com o poço. Mas tem gente que… Vitor, mas tem gente que é sozinho e não faz amor. Só paga, sabe? Então… Vitor, não é todo mundo que gosta de produção, produções malignosas, não. Que o caba para de meter no cu da mulher pra assoviar o cu da mulher, não. É, esse vídeo é foda, velho. Num filme caseiro… Num filme caseiro, tu não vai ver um trem desse, não, porra. Caralho, vai tapar no cu daquela assoviar no rabo… É, justamente isso, porra, encostado. Vou rodar o Varsen. Vou rodar o Varsen. A gente daqui na frente, a gente daqui na frente, a gente daqui na frente. Porra, tu tinha outro, viado. Ó aqui o cara sozinho aqui. Vamos matar ele. Vamos matar ele, tá sozinho. Vai, 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 vai com a traca. Vai, covardo. Eu digo, vai. Eita, calma. Vamos abrir o olho. Tem no telhado aqui, a traca na frente da gente também, viu? É, tem dois aqui, ó. Olha lá, Ias lá, ó. Aonde? Marcos? Marcos? Olha aí. Olha lá, chutei um lá. Lá embaixo do Fusca. Lá embaixo do Fusca. Já caiu, ó. Magoou. Caralho. Oxe. Eu vi a folha caindo pra chegar um barando correndo. Aqui, ó. Dentro do roxo. Na conta de tua, mulela. Pra aí do lado, pra aí do lado. No meio, 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 no meio. Bora lá, 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 bora lá. Vai ver esse negócio de viado, de sniper, antes graça, vamos ver. Por que tu não sabe jogar videogame, Vinho? Vou mandar um compilado aqui pra você jogar videogame. Ó, espulei um aqui. Placa, Vitor. Porque é tiro de sniper de homem. Tropei um. Dropei um, Vitor, em cima do lado verde. Aproveita pra passar, Vitor. Aproveita pra passar. Quando ele levantar ali, meu irmão, a Rzona vai vir como? Doida. Ainda tem cara aí? Ainda tem cara aí? Acho que ele pulou mesmo. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, time. Mô, vou. Cala a boca, Môzinho. Vamos pegar essa... Tem uma porta aqui, velho. Vamos pra porta, vamos pra porta. É a porta vermelha. Tá fechado. Não, tá fechado. Os caras não teleportaram pra ela, não. Vante inimigo acima. Vante dos meninos acima aí, ó. Mina de tanque plantada. Mina de que, rapaz? Tanque de tanque. Desce. Aí eu vou levar... Pega a mina, vira a mina, Zan. Seguenta. Ó, lá em cima do carfungo, ó. Que porra! Caralho! Cabo é bom, né, Zan? Meu Deus, da maldade, pô. Caralho, eu atrei no cara e... Cadê esse cara que eu tô vendo? Esse cara tá embaixo. Aqui, ó. Não, eu levei tiro virado numa peste, meu irmão. Aonde? Tá embaixo? Vendo, venho, 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 venho. Tá longe do gás, velho. Foda-se. Vou embora daqui. Embora. Calma. Fala, Sabrina. Vou acertar o tiro, Momo. Calma. O inimigo perdeu o seu rastro. Você tá salvo. Acho que eles correram. Vamos ter que avançar logo, velho, também, por causa do gás. Opa! Azul! Cadê? No mesmo prédio? Pé, derrubei dois lá. Ele... Quase. Ué, então, avisa, não é, filhão da puta. Pode subir, pode subir que eu derrubei dois. Tá moendo. Tô chegando com o Zanfa, velho. Ativei o silêncio do menino malicioso, tô chegando doido, velho. Correndo, parecendo o Azarfa Power. Parecendo o quê, rapaz? Azarfa Power. Equipe eliminada, Zanfa. Parabéns, congratulado. Vai, cadê? Eu derrubei dois caras. Por que não apareceu? Cadê, 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 cadê? Quem é, quem é, quem é? É só pra saber. Sei lá, eu vi um vulto urbano roxo. Pulei de novo. Cara, é um kanguru, porra! Pra cá, cadê. Tô safe aqui, Zanfa. Tô safe aqui, tô safe aqui. Opa, vi agora. Ah, caralho. Vendido. Agora eu tô safe mesmo. Deita, deita, deita. Quase num prédio verde ali que não tinha gente. Caralho, velho. Eu derrubei dois caras. Por que não apareceu a minha skill, velho? Porque os caras levantaram, né? Porque eles estão se aproximando. Vamos sair por aqui, ó. Vamos sair por aqui. Derramos-se embora, que essa briga aí tá sempre um tudo. Pra cá, vem pro roxo. Porra, tem coisa aqui. Ó, a sentry aí pra botar no caminhão, Zanfa. Bota aí, bota aí. Cara, que peça de snap é essa daqui, velho? Tá só testando o tiro aí? Não, tinha um cara lá. O kanguru tá lá em cima ainda. Eita, bicho é bom mesmo, o kanguru. Ah, eu derruguei ele lá, o kanguru. Fugiu o raparito. Cara, eu atendi na cabeça dele. É o vinho do caralho. Bicho é bom. Só tem ele lá. Aí tem um na estação aqui. Pegou ou não? Correria, 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 correria. Bora, vamos levantando aí que o negócio tá doido. Se quiser passar no shopping aqui e comprar alguma coisa, tem dinheiro aqui. Não, tia, eu tô full aqui. Aqui é o japonês, tô com caixa de munição, tô com coisa, todo mundo... Camô! Oi? Por dentro ou por cima, Zanfa? Por dentro aqui, ó. Cheguei. Tô pegando o time ainda da snap. Tá ligado? Tá, sim. Tá, sim. Tá, é dois anos. Cá. Eu tô. Vou o rapaz maluco. Ataque do menino miliciano, né, velho? Ataque do menino miliciano. Ataque do menino miliciano. Caralho, a safe tá longe pra porra, Zanfa. Se preocupe não, esse gás é elétrico. Dá pra comprar um negócio menino ali. Aqui, ó, na frente é um cara. Na frente, não. Se for atirar, você me avisa, filho, de uma égua. Tem outro, viu? Eu atirei antes de pensar, Zanfa. Desculpa. Morre. Marca, marca, marca. Já morreu um, mas o amigo dele, acho que tá pra trás dele, aí pra direita. Toma, mano. A pé ficou aberto assim, Zanfa, né? Uai, vai ter que ser, né? Lenheiros, amigo. Lenheiros. Lenheirinho aqui, até aqui, ó. Marcando posição. Lenheiragem. Paraqueredor, paraqueredor ali, ó. Quera aí. Fugiu, fugiu. Faz o, faz o Horkicó. Faz o Horkicó. Deixei ele, velho. Faz o Horkicó. Time, vem comigo, time. Olha o Horkicó aqui, ó. Aqui, time. Por favor. Time. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Tô voltando. Eu pensei que ele tava querendo dar engage no cara do paraquedas. Eu tô indo para salvar você, meu amigo. Eu também achei. Eu errei todo o time, mas ele tá ali. Era o canguru. Era o canguru. Ele fugiu por ali. Eu errei todos os times. Da música do... Tem um sniper aí, volta, time. Não vai pra ir. Do indiano massagiador. Não vai pra ir, time. Tem um sniper lá nas duas torres. Volta pra cá. Esse bicho não se decide, né, velho? Poxa, tu manda a gente vir pra cá, pra mandar a gente ir pra lá, pra onde a gente já tava de novo. Que viagem da porra, meu irmão. Tá com preguiça, vai dormir, meu irmão. Vai, volta não, pô. Seja inteligente. Deixa a gente vir reto. Mais fácil. Vai tomar no cu, velho. Com preguiça de andar no videogame, imagina na vida. Não, pô, burrice. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Ó, burrice não. Se tivesse me acompanhado, porque eu tenho a noção dos posicionamentos. Eu só não sou bom de tiro. Tinha matado o canguru. A gente já sabe. Se fosse bom em alguma coisa, não sei, ele tava nem aqui. Vamos pegar aquele caminhão, botar um proféu e essa metralhadora. Isso aqui parecia um cara, não parecia não? Olhando assim, chegando doido. Ei, vai dizer que não parecia. Parecia mesmo. Bota a torrente aí no caminhão, ó. Bota a torrente virada pra trás aqui. Não vai estar comigo, não. Tá com alguém. Eu tenho a torrente. Pra trás, pra trás. Virando pra trás. Não bota ela virando pra frente, não. Não dirige essa merda agora, não. Impossível colocar a torrente. Sai do caminhão, sai do caminhão, sai do caminhão, sai do caminhão. Já saí. Será que tiraram isso? Tiraram. Ó, paraquediador no prédio, dois. Acabaram de comprar, acabaram de comprar ali. Derrubei. Aonde? Lá em cima? Em cima do prédio, em cima do prédio, é. Último andar. Então, vamos, 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 vamos vazar, vamos vazar, hein. Cuidado com o tiro. Então, me pega, me pega, me pega aqui. Vai lá, vai lá. Derrubou, derrubou, derrubou. Derrubou, derrubou, derrubou. Derrubou, derrubou, derrubou. Derrubou também, não contou não, Victor. É assim mesmo, acontece. Derrubar não é matar não, viu? É, já sabe. O cara está pegando de banda ali. A mais lá, ó. Pulou, pulou, pulou. Eu vi, eu vi. Deixa ele cair, deixa ele cair. Ele está aqui ainda. Dois, é dois, é dois. Eu vi dois. Foi para a Super Story, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos vamos embora, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vai passar no shopping aí, copiar alguma coisa. Helicóptero! Helicóptero! É coroa. Helicóptero, inimigo. Ele tá no ar. Vambora, vambora time. Vambora time. Eu tô com gasto de munição. Tem carro na nossa esquerda aqui, viu? Espera aí! Toma a sua do carro! Olha a cabeça! Nossa, parece a moeba pra subir, velho. Olha o engage aí, ó. Tá só o carro. Vambora, vambora. Tá só o carro. Tem engage aí, ouvinte. Quer dizer, tem um cabalinho, tem um cabalinho. Aonde? Em cima do telhado. Sobe no telhado aqui, ó a catrapa. Tá aqui, tá aqui. Tá na rua embaixo. Espera aí. Deixa eu ver. Tá aqui, passou, passou. Tá aqui na lateral esquerda do meu caminhão. Tá aqui. Tá nesse último setor. Último corredor. Vê, você passou de costa pro cara, viu? Ele não tá aqui não, velho. Tá aqui sim. Aqui, ó. Meu Deus, velho. O cara é um ninja. É o Jiraya. O cara sumiu. O cara é o Ribbon, velho. Olha aí. Me achou. Aqui, aqui, aqui. Comigo, comigo, comigo. Tá nulo. Boa. O que tem atrás, catrapa? Boa. Caralho, alguém comeu o cu dele de doze. Eu vim daqui, velho. Só o Zafa. O Zafa vem tudo, hein? Balada da peste. Ô Tavares, você é tão burro que você não sabe nem o snap que eu tô usando, velho. Boa noite. Sai da minha frente, catraca. Vai tomar no cu. Rapaz, esse movimento. Meu Deus, eu tô dando pra um negócio aqui no caminhão. Essa perda civil que veio ponto com esse cabelo ruim. Por isso que faz dread nessa merda, não presta. Ó, ó o engage de caminhão aqui. Ó esse caminhão aqui. Tenham. Tenham. Nobody, nobody. Rapaz, passa no... Rapaz, passa no shopping pra fazer umas compras, velho. Ó o teu dinheiro. A gente tá indo... A gente tá indo pra um shopping. Então, muito cuidado. Vai começar a tomar tiro, viu? E fica macio aí. Macio? Ó. 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 Aí, ó. Falei. É agora. É aqui ó. Lá no cabaré, lá no cabaré. Entra pra dentro do segundo andar aqui, ó. Vai, 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 vai. Entra, entra no segundo andar. Entra segundo andar. Obrigado. Obrigado, amigo. Tá se movendo. Ai. Foda-se. Por 10 montanhas, eu acho. Não, tá atrás da casinha aqui, ó. Aqui. Atrás, é? Zafo atropelou. Peguei um. Tem um no cabaré, tem um no cabaré. Tem um no cabaré, mais um cabaré. Me tira o caralho, caralho. Isso é verdade. Onde é que tá outro, Zafo? Não sei, tá dentro do cabaré aí. Tem dois no cabaré, dois no cabaré. Fechou a porta, ficou com medo. É dois, vamos invadir. Sejam bem-vindos, meus queridos. Obrigado, meus polos, velho. Bora! Engage. Engage? E é, boy. Vai, engage. Tocou a música, é engage. Tem um em cima. Tem troféu. Tem troféu, velho. Obrigado, velho. Pular, pular. Pularam? Aqui, time. Vem! Vem, time! Sobe! Meu Deus do céu, tem vaginão. Nosso time é uma móéba, velho. Nosso time é uma móéba, velho. Vai, 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 vai. Traga, 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 traga! Mina! É só um! Isso pra errar! Todo banheiro, todo banheiro. Eu tive uma móéba, velho. Jabá, jabá, jabá. Boa, boa. Vamos lá. Agora vocês me compram ali também, pra agarcer burro. Claro, velho. Tem um dinheirão. Tá? Olha o seu dinheiro que tem aqui. Sai daí, tem uma mina aí, vim. Tem uma mina aí, vim. Tem uma mina aí, vim. Não foi burro nada, é o bucho aqui de frente. Pulou, 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 pulou. Ih, eu sou zã, eu fumo maconha. Ah, ele pulou! Vai culpar o mamá? Hein, vai culpar o mamá? Eu esqueço que é o catrápio, catrápio e vitor, 40 de dano. Cara, eu matei duas caras, eu já bati a meta já, foda-se. Já bati a meta. Ele pulou! Olha, quem tá precisando ir comprar boneco e coisas? Meu amigo, não conversa não, o tamanho da safe, viu? Tá grande mesmo. Vim com três pessoas aqui, tá foda. Vante inimigo acima! Olha, quem quiser comprar outro rei... Paraquedas, 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 ali. Ali, aqui, ali, ali também tem time. Tem time em todo canto aqui, tomamos no cu. Calma, não está aqui. Opa, está em cima do morro? Está em cima do morro. Vamos ver, atrás dessa casinha tem um monte ali, Zanfa. Tem uma porta doido ali. Tem outro lado. Essa casinha aqui, atrás dela. Opa, me derrubou, cara. Me derrubou o cara aqui. Só volta, só volta e me clica aí. Calma, chegando. O cara está se tacando, velho. É isso mesmo. Jabá, jabá, jabá. Olha lá, dois ali, olha. Não era nenhum. Respeita, pô. Já metei com o daçai, caralho. Porra! A Rinep está em dia. É, porra, o cara que eu derrubou, eu não morro não, hein? Olha o tanto de carabinho lá embaixo, olha. Olha o tanto lá, olha. O preço é ruim. Eita, porra. Do morro, do morro. Tem jeito do morro. Tem jeito de ir lá atrás da casa? Tem, está atrás do azulzinho. Tem jeito do morro aqui, Vitor. Mais perto aqui, Vitor. Vem comigo aqui, Vitor. Estou com você, Gataca. Cadê? Estão trocando, estão trocando. Mata, Vitor. Eita, porra. Os cabos não estão para brincadeira, não, velho. Dá tempo nem de mirar. Ali, olha. Não estou vendo os cabos não, velho. Está mais para a direita. Está mais para a direita. Estão descendo o morro ali agora. Agora é a hora de aproveitar. Está na reta da caixa ali, Vitor. Estou ficando sem recurso nessa brincadeira aí. Aqui está cheio, Vitor. Acaba, né? Vem, 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 vem. Zanfa, 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 como é que está aí? Estão aonde, velho? Estão dando tiro para caralho aqui. Aí, atrás da casa, Zanfa, acho que tem. Estou precisando comprar a placa mesmo, foda-se. Bora aqui, bora aqui, bora aqui, vem. Eu vi um coletão em cima, pegou não. Mas coletão, você não consegue pegar as paradas dele não, pô. Vem, 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 vem. Está com o Torres aí, né, Catraca? Vem aqui para mim, vem para mim. Atrai tu, Zanfa, atrai tu, Zanfa. Desculta, está nu, está nu, está nu. Atrai de tu aqui. Eu já vi. Ele está nu. Já vi, eu estou cercado, tem mais um. Catraca, catraca, pega a vanta aí. Vanta, vanta, vanta. Peguei um, tem outro, vapa, atrás de você. Atrás de mim? Ah, acabou a bala, velho. Tem um ali, gente. Ali, um tanto de gente. Vitor, vem para cá, Vitor. A torreta eu já vi ali, velho. Ali, olha, está escondido ali, olha. Não tem a pistola ali, atrás da caixa. Atrás da caixa, atrás da caixa. Pegou a caixa, ele pegou a caixa, ele está atrás da barreira aí, olha. Copeta marcados. Time. Peraí, Zão, estou vendo não, velho. Ele está atrás da barreira ali, olha, do roxo. Estou vendo, estou vendo o roxo, não estou vendo ele ainda. Aqui, nossa senhora, ali, ali, fala... Peraí, peraí, Zão, tunei, 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 relaxa. Calma, chegou, chegou. Não, ele está aqui dentro não, ele está ali. Tá, finalizei, peraí, calma lá. É só abrir a porta, fechar a porta e me cura. Cuidado com aquela porteira lá na frente, aquela barreira. Está na peste da porta, homem! Peraí, vai. Não consigo fechar a porta não, foda-se. Foda-se, a porta. Então, então, tem alguém aqui? Está tossindo, está tossindo. O cara lá, velho, está lá na barreirinha que você falou. Mas tem que sair. Porra, velho. Está chegando, marcando nova zona segura. Peraí, Vitor, não vai sozinho, não. Tem máscara de gás para todo mundo aqui, viu? É o time que eu deixei passar naquela hora, viu? Eu tô com a dourada ainda. Joppa, vamos tentar pegar aquela casa ali? Tomei, tomei, tomei aí, ó. Tem gente lá, né? Peraí, deixa eu ver se tem uma traca ali. Eu vi. Vira a caca, a traca. Eu vi ele ali, velho, atrás. Mas vamos ter que ir para lá. Ele estava atrás, mas ele entrou atrás. Tem um cara nu lá dentro, lá dentro. Olha lá ele lá atrás ainda. Quebrei, quebrei ele. Oba. Vamos por aqui, catrapa. Não vai, não. Não vai nele, não. Porra, já estou aqui, viado. Ah, meu Deus. Isso aí é foda. Olha lá ele atravessando lá no fundo, ó. Está nu. Matei um. Tem em cima, tem em cima. Eu levei aquilo de algum lugar que eu não sei, velho. Nossa senhora, morre. Eu não vi esse maluco me fudendo, velho. Ele passou por trás. O último time está aqui, ó. Tem só um cara, velho. Só um cara. É ali, ó. Ele está ali, ó. Ele está no roxo. É só um lá, velho. Só um. Respeita esse time, porra. Fica aí falando bosta. Esse time não vai ganhar nada. Porra, manda os beats aí que vocês apostaram, seus merda. Bora. Pague. Pague o homem. Quem é? Cadê o Snap agora? Aquele gol de ceboso que não trouxe uma vitória para a gente. Gol de ceboso. Do capitão aqui, porra. Pegou-me já. Damage do time. MVP de novo, Zamba. Partida seguida. Fica no lobby aí rapidão. Caralho, Zamba. Botou nove cara. Bota no lobby aí que eu vou dar uma mejada rapidão, Zamba. Tchau.